Foi preso e conduzido para a central de flagrantes Alexandre Ferreira Rodrigues, 19 anos de idade, pelo crime de porte legal de arma. Segundo informações, uma guarnição do 5º Batalhão realizava patrulhamento de rotina pela rua Antônio da Silva com Zuila Paiva, no bairro Lices Guimarães, quando avistaram o elemento em atitude suspeita carregando uma bolsa. O elemento, que após avistar a guarnição, tentou empreender fuga, mas os policiais militares foram rápidos e realizaram a abordagem. Na revista pessoal, foi encontrado dentro da bolsa uma arma tipo espingarda calibre 12 com quatro munições intactas. Diante dos fatos, o elemento foi conduzido até a central de flagrantes e apresentado ao delegado plantonista que tomará as devidas providências. Vários roubos vêm acontecendo nos bairros Lices Guimarães e Ronaldo Aragão e os agentes usam nesses roubos uma arma de fogo tipo espingarda. E o elemento, o Alexandre, foi reconhecido por populares por possível envolvimento nesses roubos a sítios e chácaras daquela região. As imagens são de Milson Nogueira, John Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques. Legenda Adriana Zanotto